A polícia militar agora faz os devidos levantamentos, inclusive vários policiais ainda na parte interna desse shopping localizado aqui na Avenida Edson Brasileiro Soares com o Washington Soares, aqui na Sapiranga, onde aconteceu um assalto. A informação que nós temos é que um cliente que estaria junto com um agente penitenciário, ele teria saído com uma quantia em dinheiro em uma lote. Dois homens em uma bróis preta chegaram, anunciaram um assalto, o agente que estaria armado teria reagido e disparos, pelo menos três, teriam atingido esse agente identificado como Eudes de Lima Santos de Araújo. Ele foi socorrido às pressas para o IJF, ele estaria desacordado, os disparos teriam atingido ele na região do estômago, muito tiro, como foi? Só grito. Só escutei um, só escutei um, primeiro é sair correndo. A gente observa ali a movimentação do delegado Romel Kertz, que acaba de chegar aqui no local onde aconteceu este fato. A informação também que chega à nossa equipe de reportagem de que a arma do agente também foi levada, ou seja, já podemos caracterizar uma tentativa de latrocínio. Dinheiro que foi levado e também a arma do agente. Esse momento é a troca de informações mediante da Polícia Militar com a Polícia Civil. Vão fazer todos os levantamentos. A informação que nós temos de que o alvo estaria saindo desse banco, que é um banco especializado para clientes que tem uma movimentação mais alta. Então eles têm um serviço personalizado e por conta disso os assaltantes se aproveitaram desse momento que ele estaria saindo. Inclusive a gente tem uma imagem, a possível imagem dos dois homens que estariam em uma bróis preta, os autores deste fato que aconteceu no início da tarde dessa segunda-feira. Nós fomos informados via CIOPS que havia acontecido um roubo a banco, mas quando chegamos no local vimos que tratava-se de uma chegadia bancária. A vítima estava vindo fazer o depósito, um montante em aproximadamente 80 mil reais e tinha como segurança um agente penitenciário. Os elementos já estavam aqui no local, aguardando eles chegarem. Quando eles chegaram aqui foram interceptados por eles. Pelo menos dois homens envolvidos? Positivo, positivo. O sistema de vídeo monitoramento do local estava ativado e tem muitas imagens que são favoráveis à identificação dos elementos. A informação que nós temos que a quantia seria de 80 mil reais. A chegadinha bancária é o momento que a pessoa chega, porque existe a modalidade de saídinha e chegadinha bancária, assim como a polícia caracteriza. A saídinha, logicamente, o nome já diz tudo, é quando a pessoa está saindo do banco uma quantia. A chegadinha é quando a pessoa chega para fazer um determinado depósito, ou seja, na chegadinha a vítima estaria com a quantia de 80 mil reais e na companhia de um agente que estaria fazendo a segurança, para ajudar ele no momento do depósito, por conta da quantidade que é alta. Ou seja, esses dois homens teriam uma informação privilegiada. Por conta dessa informação, eles chegaram para cometer esse delito, onde infelizmente a gente registra este triste fato que esse agente foi baleado com cerca de dois disparos e foi socorrido. Inclusive, vídeos mostram o momento de toda a ação, o momento em que os homens chegam nesse veículo prata, como você observa a movimentação, e já vão abordando tanto o homem que está com a maleta, quanto a outra pessoa que está de blusa azul, e em seguida o agente acaba se refugiando dentro do Banco Santander. Nesse outro momento você observa a pessoa correndo, já com a maleta em mãos, e o outro fugindo já em direção à parte da saída. A informação que nós temos é que eles teriam chegado neste veículo prata, um veículo locado, por conta disso não consta registro de roubo contra o veículo, mas foi o carro utilizado. Foi utilizado toda uma estrutura para este crime premeditado. Por quê? Chegadinha bancária, eles precisam da informação privilegiada. Não foi nada ao acaso. Alguém passou esta informação. Até porque a Polícia Militar relatou que se trata de um proprietário de posto de combustível, e ele estaria fazendo o depósito do apurado do final de semana. A famosa sangria. E foi nesse momento que esses assaltantes esperaram o momento exato para cometer este fato, para cometer este assalto.